Eu sei que existe por aí Quem é que não derrama dos olhos o amargo pranto Ao ver perder seu grande amor que não entanto Era a razão e a alegria de viver Eu sou um pobre homem desprezado por alguém A solidão é que me fez chegar assim Dentro da noite brindando para esquecer Eu sei que existe por aí Muita gente me censurando Por eu viver de bar em bar Sempre que a noite vem chegando Essa gente sempre esquece Que o mundo é mesmo assim Uns lindos, outros chorando Felicidade tem seu fim Quem é que não derrama dos olhos o amargo pranto Ao ver perder seu grande amor que não entanto Era a razão e a alegria de viver Eu sou um pobre homem desprezado por alguém A solidão é que me fez ficar assim Dentro da noite brindando para esquecer Eu não sei e que o meu coração é como é Eu amo o meu coração e a alegria cm A היא que tem um3000 men 스�